Acredita, quando já não há o que fazer E a má notícia bate a porta outra vez E tudo o que restou de uma vida É apenas justiça e paz Esperar o alto a minha provisão E mesmo que todos me abandonem Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra Posso crer em ti Posso descansar Mesmo em meio a dor Eu não vou te negar Sei que és fiel Sei que és com mim E não falhará já mais O meu Redentor é equipe Aleluia Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra Posso crer em ti Posso descansar Mesmo em meio a dor Mesmo em meio a dor Eu não vou te negar Sei que és fiel Sei que és por mim E não falhará já mais Deus não desiste de mim Não desiste de ti Não desiste de mim Meu Deus Não desiste de mim Ele não desiste da tua vida Aleluia Não desiste de mim Eu vou ter de tudo Eu acredito no meu milagre O sobrenatural Eu acredito no meu milagre Sobrenatural Eu acredito no impossível Eu acredito no impossível No meu milagre Sobrenatural Se Jornal Se Jornal Se Jornal Sei que és fiel Sei que és pouco E não falhará já mais E não falhará já mais Beleza Não falhará Jamais